Eu tentei, já fiz de tudo E ela não quer mais me escutar Calma amigo, dê um tempo Eu sei quem ela vai te procurar Já perdi a esperança Eu até mandei as flores Que ela gosta mais Me humilhei, mandei recado Que a resposta foi silêncio Tá doendo tanto, nem lágrimas Eu tenho mais do tanto que chorei Coração fala mais alto Eu sei que tudo isso vai ficar pra trás Não consigo ver por onde Se não responde nem me olha mais Vocês vão se achar de novo O destino não vai permitir Vai juntar vocês Quando isso for passado Vocês vão lembrar e desistir Do que foi errado Do que foi errado E vão se amar Bem mais intenso do que foi um dia Ah, seria um sonho, mas Faria tudo diferente Não olhe mais pra trás Esquece e segue em frente O que pode me agora É amor, é amor, é amor Seria um sonho, mas Faria tudo diferente Não olhe mais pra trás Esquece e segue em frente O que pode me agora É amor, é amor, é amor É amor, é amor É amor demais Coração fala mais alto Eu sei que tudo isso vai ficar pra trás Não consigo ver por onde Se não responde nem me olha mais Vocês vão se achar de novo O destino não vai permitir Vai juntar vocês Quando isso for passado Vocês vão lembrar e desistir Do que foi errado E vão se amar Bem mais intenso do que foi um dia Ah, seria um sonho, mas Faria tudo diferente Não olhe mais pra trás Esquece e segue em frente O que pode me agora É amor, é amor, é amor Ah, seria um sonho, mas Faria tudo diferente Não olhe mais pra trás Esquece e segue em frente O que pode me agora É amor, é amor, é amor Ah, seria um sonho, mas Faria tudo diferente Não olhe mais pra trás Esquece e segue em frente O que pode me agora É amor, é amor, é amor Ah, seria um sonho, mas Faria tudo diferente Não olhe mais pra trás Esquece e segue em frente O que pode me agora É amor, é amor, é amor É amor